Ele corre meio, parece que ele tá cagado, né? Olha ali. Caraca, moleque! Nada especial dele! Isso aqui que é super-herói, irmão. Eita, o cara tá cheio de maldade aqui, ó! Óbvio, tá cheio de cara quem? Óbvio, nós salvamos o universo do desastre, mas nós somos os que acabam em prisão? Agora podemos finalmente sair daqui? Complicado. Pronto, vamos lá. Cadê o reto da Marvel? Eu quero ver o Iron Man e o Homem de Ferro. Eu quero ver o Iron Man de Ferro. Calma que vai rolar o Iron Man de Ferro. Pera aí, daqui a pouco aparece. Ó o Homem-heranha. Ah! O Homem-heranha é o Homem-heranha. É um rio total. Vamos lá, realmente? Não é mesmo um sorriso da árvore? Ah, finalmente! Um ar fresco. Essas células olham pior do que o Rockets' bunk. Ah, agora, para o Homem-heranha, hein, cara? O Homem-heranha é o Homem-heranha. Spider-Brat. Você me colocou aqui. Você me cair em uma cela escuridão para a vida. Por que colocaram esse cara em um lugar cheio de areia? Ah, cara... Ah, porque dá muito dano isso. Eu não sei sair. Bora. Batia, batia, danada! Não tem mais do que isso para tirar de mim, Buck. Eu sei. Eu vou pegar os braços de você fora do meu costume por semanas. O cara quase que eu tobro. O cara puxou o martelo louco. O cara não morreu, cara. Agora morreu. Eu defendi pelo menos. Pronto, vai ficar duro, danada! Um, dois, três, zipei. Ficou duro. Cara chato! O Homem-heranha é ele loucamente disparando coisas contra ele. O que é isso? O cara não morre não, mané. Nossa, quase que eu tomo. Tá na alma, tá na alma. Eita. Acabou, 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 acabou. Agora eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu sou brabo. Faça contasso. E aí, eu vou. Eu vou. Bem, isso pode não ser arte. Mas é por mim. O que não é por nada... Havia uma ideia. Chamada Iniciativa Vingadores A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias Ver se elas podiam se tornar algo mais Ver se podiam trabalhar juntas quando precisassem Para trabalharem as batalhas que não conseguíssemos Falcão, esse cara é um... Esse é maneiro também Nossa, aí sim, agora sim A teleporting dog? É isso um tipo de brincadeira? Você sabe, eu estava apenas pedindo o mesmo coisa O raccoão com a arma de laser É um quântum ignitor, muito obrigado E ele pode te derrubar de fora dessa canada Mesma suas armas depois, garoto Se nós queremos sobreviver isso Nós fazemos isso como uma equipe Maneiro Maneiro é, porra, maneiro pra cacete Tá, dá pra trocar, dá pra trocar, né? Boa work Concordo Por alguma razão Pelo menos alguém percebeu, né, cara? Aleluia Vê se agora tá melhor, gente Tá ruim ia ser há muito tempo, chat Isso, quero mudar meus bonecos Aqui, ó Escolher os bonecos Vamos escolher os bonecos malucos aqui, ó Tá O herói que eu quero tirar Eu quero tirar, com certeza, o Star-Lord Porque ele é zoado No lugar do Star-Lord Nós vamos colocar ele Eles estão no nível mais baixo Agora, vamos pegar o Miranha Não Vamos pegar aqui o Hulk Porque o Hulk é o Hulk Tem que ter o Hulk, né? Vamos botar o time pesadão O time dos Dos Vingadores Vamos lá com os Vingadores A face que eu travou agora Porra, cara Tá de sacanagem, cara Tá de sacanagem O computador Meu computador tá Horroroso, cara Peraí que eu vou tentar arrumar Pronto, tô me mexendo de novo Olha o time que eu vou, moleque Pesadão Pesadão maluco Caraca, maneiro, moleque Maneiro, hein? Vamos ver, vamos ver o Capitão América Shield Dash Cara, tem jeito de ser bom pra cacete Capitão América Tem jeito de ser roubadão O Thor tem jeito de ser roubadão também Vamos ver o que ele faz aqui Eu posso guiar Interessante O Beldu Iron Man Tá com o Unibin Vai gastando minha energia, meu Posso deixar apertado Ele vai gastando energia E o Hulk Gostei do Hulk Gostei do Hulk Gostei do Hulk Eu não sei não, eu acho que o Capitão América aqui Parece o melhor boneco Até eu não vi isso vindo Tá, vamos só ver se tem alguma outra coisa pra cá Você é ali mesmo que eu tenho que ir Pô, ainda tá ruim o microfone? Mas tá ruim como? O que que tá ruim? Eu não consigo me ouvir Pera aí rapidinho Vou trocar o USB aqui Só um minuto, gente Eu vou trocar o USB aqui Pera aí Pô, que estranho Agora não tá picotando, tá? Agora tá bom Não tá bom? Então agora tá bom Só que assim Tá do jeito escroto Eu tô Vocês tão ouvindo O que eu tô ouvindo Então assim Quando eu coloco pra eu me ouvir no computador Pra eu ouvir o meu microfone Fica bom Só que direto no programa não fica Eu não sei porquê Eu já tentei dos dois jeitos Eu coloco ele Ele como O microfone mesmo Ou então Eu excluo ele como microfone E coloco como Um dispositivo de captura de áudio E mesmo assim não funciona Tá ligado? Vai entender É, o problema de ficar assim É que eu me ouço Com um pouquinho de delay Aí fica um pouco o sanduíche Eu tenho que me concentrar mais Pra falar Pra não ficar me repetindo Então eu vou falar Ah, assim Igual um Um cara que tem Não sei Tá ligado? Porque senão Eu posso me perder Porque eu tô me ouvindo Tudo bem Vamos lá Tá bom Vamos experimentar Esse trial aqui Depois qualquer coisa A gente volta pra história Finalmente Um warrior Worthy De meu tempo Peraí Peraí Para de me bater Ih, caralho Tô agarrado Tava bugado ali Tá bom Tá bom Vamos pegar aqui O shield dash Caraca Jsolei geral Agora eu sou o Thor Dando com o Unibi Cando com o Unibi Caralho Ele ó Dando com o Unibi Ah, não chega Deve ser mais perto Cara, não gosto ainda Dessa magia do Thor Vamos experimentar O Unibi Agora Pô, vai ser complicado aqui, hein Os meus amigos Não tô tacando magia nela Caraca, o Hulk tá quase morrendo Unibain Unibain Só quer regenerar a parada aqui O regenerar assentando a parada A parada dela não tá a mesma coisa Ih, ih, ih Rala Tô muito na alma Ih, já era Agora eu só encho barra e metendo a porrada nela Oi, Didi Solta um batidão pra eu enfiar a bolacha dele Vai, quebra a defesa dela Vai, quebra a defesa dela Quebra aí, quebra aí Nossa, eu tô muito na alma Muito morto O Hulk caiu Levantou ali, ó Ele levantou com a vida inteira Ele levantou com a vida inteira Mas que roubado Quebrou Unibain Unibain Cobre ela de porrada Cobre ela de porrada aí, irmão Taquei tudo Boa Eita Olha minha vida Na capa da gás Total capa da gás Completamente dead Senhor Grau Bebordeو Fui